Olá pessoal, estamos aqui no Arraial dos Campistas Raiz, vai estar show de bola, vamos lá, vem com a gente. E ela suspirava, suspira de lá, suspira de cá, até que um dia de tanto suspirar, os dois acabaram de se beijar. E exatamente na hora, bem boa, passava por ali, o seu Inhobento, pai da Chiquinha, que viu todo o enrosco. E o enrosco estava feito, e o Inhobento era um homem muito, mas muito bravo. Fravinho até tentou dar uma argumentada, uma arremendada, mas beijou, não tem jeito, tem que casar. Chiquinha Dengosa, animada com o casório, foi logo contando para toda a família. Fravinho, desesperado, teve que ir imediatamente se arrumar para o casório, senão o pau ia pegar. Então o casório foi marcado e estava tudo arrumado. E era no Arraial dos Campistas Raiz, lá no Campestre Parque. E, por exemplo, o casório foi marcado e foi marcado. E no assadinho apaga o campeão E eu arrastando a mão, fica mais divertido Eu mexo, mexo, todo mundo é pronto É quase que dá conta, é um beijo a beijo E nessa pele já todo mundo conto E eu que não sou santo, também todo mês Eu mexo, mexo, todo mundo é pronto É quase que dá conta, é um beijo a beijo E nessa pele já todo mundo conto E eu que não sou santo, também todo mês Eu mexo, 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 mexo E eu que não sou santo, também todo mês Eu mexo, 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 mexo E eu que não sou santo, também todo mês Eu mexo, 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 mexo A meia noite nada é proibido Mulher casada volta de marido Engraçadinho apaga o campeão E eu arrastando a mão, fica mais divertido É um beijo de medo Mas o que tá conta é um beijo a beijo E nessa pele já todo mundo conto E eu que não sou santo, também todo mês E o árvoreço logo já se formou, como vocês estão vendo Pois não tinha chegado ninguém ainda Se eu me obendo Logo já ficou zangado e já começou a xingar Cadê esse nove? E o oito? Já chegou ainda? Calma, aí já vem, calma E vão receber então Que nenhuma família comece em qualquer repente Que nenhuma família termine por falta de amor Música Que o casal seja um para o outro de morto de mente E que nada no mundo separe um casal Sonhador e caipira Mas tu não é o padre Cadê o padre? Esse não é o padre Esse não é O padre não veio pro casal Cadê o padre? Onde tá o padre? Onde tá o padre? O coroinha foi buscar o padre Tava atrás da copa! Ei, nessa casa tem de dor Pingarim, pingarim, pingarim 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 PINGA DO PADRE, SORRE! Padre? Mudou de padre? Não sei. Então agora eu acho que a vizinha caiu, porque o padre do ano passado não adiantou de nada. Eita povo! Cadê o noivo? Calma, ele vem, 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 tá tudo certo! Chiquinha dengosa, sempre animada com o casamento e o noivo atrasado. Mas não demorou muito, e o novo apareceu com sua família! Foi por causa dela que andei fazendo o que não diria. Foi por causa dela que andei saindo fora do ar. Foi por causa dela que andei bebendo mais garretinha. Foi por causa dela que andei querendo até me matar. Foi por causa dela que andei faltando com os compromissos. Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora. Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço. Foi por causa dela que andei me mandou embora. O noivo chega atrasado. Vai perto da noiva, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! Que barbatante! Eita, você tá bonita! Silêncio, silêncio! Vamos começar logo esse casório Porque eu estou com muita fome E quero logo começar essa festa Boa noite Eu não consigo exergar direito aqui, mas pera um pouco Estamos aqui reunidos, por que? Por que estamos aqui reunidos? O professor quer casar? Sim, padre Eu estou esperando aí Vocês querem casar? Eu vou casar vocês Obrigado Obrigado E eu tenho que ir para trás Agora, que tem a diferença Vai ser diferente Isso é difícil Isso é difícil Não, isso é muito difícil Meu pedido, ó Não, não, não Passa, não Passa, não Passa, não Passa, bêblo Passa, bêblo Passa, bêblo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala aqui rapaz, por amor de deus santo. Fravinho, no tempo que tu me tinha, eu não queria tetê. E hoje, agora que eu tetenho, é tu que não quer me tê. Não, meu deusada! Chiquinha Dendosa, você quer Fravinho como seu esposo? Sim, sim. E o que você, Fravinho, aceita a chiquinha Dendosa como sua esposa? Até quando o seu padre pode dar a resposta? Agora rapaz, agora! Fravinho, meu filho, olha bem que joinho dela. Olha que tão bonitinha, Fravinho, meu filho, Carlos. Diz que sim, diz! Fala que sim! Ajeita! Ajeita, rapaz! Tem resposta até quando? Bora, rapaz! Bora, rapaz! Agora, Fravinho! Ajeita, seu palco! Olha como seja! Silêncio! Tem alguém que impede, que quer impedir esse casamento por algum motivo? Se manifeste agora ou fique calado para sempre! E você? Eu tenho motivo de fazer! Eu tenho motivo de fazer! Eu estou empuxada! Eu tenho motivo de fazer! Eu tenho motivo de fazer! Porque nós decapamos antes! Agora vai ter que casar com eu! Eu tenho motivo de fazer! Eu tenho motivo de fazer! Eu tenho motivo de fazer! Por que você não dá para casar com esse moço? Esse moço não presta! Eu te disse! É moço de família! É moço de família! Eu! Fala merda da família! Fala merda! Fala merda! Fala merda! Fala merda! Fala merda! Fala merda! Mas é mentira! Viro ela se embariga na cidade onde? Ah! Meu filho, o que você fez essa moça? Fala merda! Fala merda! Silêncio, silêncio Vamos prosseguir esse casamento Pelo amor de Deus Vamos prosseguir Com esse casamento Flevinho e Chiquinha, Danilosa Podem colocar as alianças Benze, benze, seu padre Ah, benze, benze Espera, espera, espera Um copo de vinho e três de cachaça Eu já tinha tomado tudo Mas vamos com esse casamento Com essas alianças, pelo amor de Deus Olha que tremedeira Não tá querendo, mãe Viu, aqui, isso Vai, isso Puxa Foi Ligeiro aqui Deu Deu, pelo amor de Deus Pode beijar, meu, meu, bravinho Pode beijar Vai, filho Tá, chega, 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 chega Vem, pelo amor de Deus Vamos continuar esse casamento Depois do mês Bom, se não tem mais ninguém Com algum motivo para impedir esse casamento Esse casório, né? Não é um casamento, isso é um casório Eu vos declaro casados Eu vos declaro casados Bom, meu povo é o seguinte Todo mundo deve estar com fome aí E o padre também Tá pra ir pra bodega? Vamos Enquanto Algum come E bebe E enche o bucho Bem cheio Tá dando desada por quê? Nessa festa Vamos comer, gente Vamos lançar E vamos beber muito vinho Benção Aplausos 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 Música 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 Música